Oi pessoal, o Santos Portal mostra que o programa Calçada para Todos da Prefeitura alcançou a marca de 27 quilômetros de calçadas reformuladas. 12 bairros de Santos tiveram passeios revitalizados com piso de concreto. Esta quinta-feira é o Dia Nacional das Lutas das Pessoas com Deficiência. Para marcar esta data, a Prefeitura e o CONDEF vão realizar uma série de eventos comemorativos. A programação vai até o dia 4 de outubro. E a gente dá os parabéns para o Jardim Botânico Chico Mendes, que completa 23 anos. As comemorações, que coincidem com o início da primavera, vão até 30 de setembro com eventos de educação ambiental. Até mais!